M4 a 1, eu vou conseguir rodar o T1 aqui, velho. Se eles não arrumarem esse negócio do portão ali, eu fico de reembolso. Agora sim, hein? Agora sim, hein? Bora. Enfimado inimigo, armas prontas. Vai ficar de ladinho com o laser apontando. É isso que eu tô vendo, como é que faz pra ela botar o ADS? Não põe, não põe. Tem que tirar o Night Vision aí. Night Vision, Night Vision não põe. Se você tirar o Night Vision agora de noite... Se você apertar o G, aí ele sai o Night Vision. I'm down, I'm down, I'm down. O fuleiro falou I'm down, mas não dá pra reviver. I'm down, I'm down. Começa a reviver. Só precisa saber I'm down. I'm down de novo. Caramba, você tá vendo o cara? Eu dei de cara com o time inteiro dos caras, bicho. Pô, muito ruim esse negócio dele não puxar. Ah, para, velho. É, não gostei desse modo. Ah, para. Não tô gostando do jogo não, tô morrendo. Não, esse modo é ruim. Eu joguei uma partida do outro modo e matei bem, cara. Fiquei em cima. O cheiro amigo mata ou não? Não. É questão de acostumar, cara. Eu mato mais assim do que puxando ADS? Esse assim é mais rápido do que você puxar. Na verdade é a mesma coisa, né mano? Só que é o ADS. Se for ver é a mesma coisa. É porque eu só sei agora. Jogar no noturno eu não enxergo nada. Nossa, eu tô matando tudo aqui, cara. Dá pra pegar essas armas no chão? Dá. Dá. Só perca a F que você pega. Ah, o Nex tá no outro time, mano. Por quê? Ah, que safado. Ah, desculpa aí, Nex. Desculpa aí. Pô, eu não atirei que eu falei não, Nex. Eu falei, pô, mas ele tá vermelho. Algo de errado não está certo. Ah. Eu ainda te matei na cagada que meu carinha trocou de arma no meio da trocação. Carenta, eu tive que te chamar ao caramba. Oi, Rafa. Tem 2-0 aí na parada. Ó, coloquei um Wavy pra nós aí. Caraca, velho. Os caras estão levando o tiro. Pô, eu tô ferrado. Eu não consigo jogar nesse modo. Oi, flag. Eu tô matando o Tuto. Eu tô matando o Tuto. Eu tô matando o Tuto. 3D e 1,000 fuel. Voltando para o resfile. Opa. Meu nome não é Tuto. Caraca, velho. Eu tava bangado ali. Jogaram uma flecha na minha cara. Ah, os caras estão matando o Raspaw, velho. Sacanagem. Como é que joga a granada? F. Não, é o E ou o Q. O Q é o flash. O E é a granada. É, tem que reconfigurar. Nossa, cara. Esse negócio de ficar lento com o M. Coisa aqui dá uma raiva, mano. Com o que? Nossa, dá mesmo. Eu nem mexo no mouse. Eu só largo. Na banda. Me dá agonia, cara. Mas tô morrendo igual doença ruim aqui o tempo todo. Eu tô matando o Tuto. Matei um só até agora, meu Deus do céu. Eu tô matando o Tuto. Ó o Rafa, velho, o Rafa. Vai agachado aqui mesmo, Rafa. Pera aí, Rafa. É, ué. Toma no Tuto. Ó o Nex aqui atrapalhando já, ó. Sentiu aí, Rafa? Não, não entendi não. Caraca, velho. Ah, pegaram na coxinha aqui. Aí. Oi, André. É, né, Nex? Ah, é muito ruim essa moda. Não lembrar disso, cara. A amizade fica lá nas cucuia, né? Eita. Caramba, dá reload, mano. Eita. Tô vendo passos aqui. Muito show esse modo. Pô, eu não gostei não. Muito ruim, outro é melhor. Vocês jogaram o modo, não vamos alagá? Não, esse cara é camper, velho. Esse Vinicius aí é muito sujo. Caiu na minha cama. Sai daí. Olha aí, eu matando tudo aqui. Sai pra lá. Opa, não dá pra pular ali não. Tem alguma pontuação por não matar ninguém? Depois a gente tenta jogar de novo lá o Ground War. Junto com você. Quer dizer, se a galera quiser, né? Aí eu também, acho que eu também preciso... Não, vai acabar com a revista. Já tô quase... Cara, eu nem sei com quanto que eu tô. Mas eu tô matando bastante nessa partida. Não, eu matei um. Pô, eu até matei onze. Novo. 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 Só tô me ensatisbado. A que mentira. Como que eu tô matando? Um ataque em fim, porra bem. Tô 13. Já matei 13. Esse Vinicius tá me matando. Quem? Tá de Vinicius. É. É a vida. Pelo menos fora dá pra enxergar. Pelo menos fora dá pra enxergar. Agora ele tomei tiro pela frente, pelas costas. Caraca, velho. Enfim, UAV em frente. Nossa, mas o nosso time tá perdendo, cara. Como assim? É o Raph. Caraca, Raph. É assim mesmo, cara. Tem partida que nada dá certo. Não, essa aqui é a moda escura. Eu tenho cegueira na tua e não chego nada. Nossa, mano. Eu fiquei enroscado ali, não sabe o que fazer. Puta, velho. O cheiro aqui é tenso. Nas costas, nas costas. Oi, Flávia. Deixou de morrer pra mim pra morrer pra um cara aleatório. Ah, o cara tava atrás de mim, né? Eu tava super bem. Agora eu só tô morrendo também. Caraca, muito tiro. Caraca, o cara colocou um escuro. Ah, eu fui falar de ping bom. Meu ping foi pra 952. Aí eu apertei tab e foi pra 3. Ah, mas aí... Agora é pra zero. Não pode charar. Minha ano gemiu é choda, né? Ó, o meu tô com ping. Fete. Dá um drop shot aí, dá. Dá drop shot aí. Ah, vai rapaz. Vai, dá drop shot pra lá. Caraca, velho. Achei que a gente tava ganhando. Tô matando tudo aqui. Cara, mas o efeito... Aí. Eu fui o último, mas matei um ele. Eu tava indo... Ainda fiquei positivo. Eu comecei a morrer muito no final ali. Até 4 mortos. Mas tava... Quer ver se foi o meu ou... Eu matando ou eu morrendo. Foi o mate... Ó, o Raf ali. É, foi os dois, na verdade. É. Ah, 15 barra 9. Fiquei positivo. Tá bom. Tchau. É, que foi? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto